Qual a diferença entre química e engenharia química? A química é onde se desenvolve ou se estuda o processo, os mecanismos de uma reação química. Na engenharia química, o reator químico, embora sendo o coração de um processo químico, ele é só uma parte. Todo o resto que acontece dentro de uma indústria química são fenômenos físicos e que nós modelamos matematicamente. E esses fenômenos físicos, eles precisam ser estruturados de uma forma lógica para que aconteça que entre matéria-prima e saia produtos com o maior rendimento possível. A engenharia química forma profissionais para a indústria química, voltados à indústria química. Agora, aqui na Unicamp, o nosso diferencial é que a gente dá uma formação generalista. Ou seja, o nosso egresso, quem se forma em engenharia química aqui na Unicamp, ele pode trabalhar em qualquer área devido a essa interdisciplinaridade. Também atua no mercado financeiro, na gerência, na direção de grandes empresas, olhando aquilo como um processo, entrando matéria-prima e saindo produto. Se você pensar na rede bancária até, você entra com o dinheiro do seu cliente, transforma aquele dinheiro em rendimentos e ganhos e é nisso que o engenheiro químico também atua. Ele faz uma química que faz dentro de processos que tornam viável a sua participação no mercado até financeiro. Agora, também temos pequenas empresas em que você tem produções de produtos químicos com valor agregado muito alto, já visto as indústrias, vamos dizer, farmacêuticas, desenvolvimento de polímeros para determinadas peças de carro, que às vezes vem substituir até metais. Então, na área de materiais, há uma grande atuação do engenheiro químico. E também, na área acadêmica, permite que alunos já de graduação desenvolvam também iniciação científica em seus laboratórios e vêm participando de todo esse desenvolvimento.